Olá, amigos, tudo bem? Como vai? Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o início do primeiro reinado, o reinado de Dom Pedro I. Nós já vimos que o processo de independência foi um processo bastante conturbado, não foi um processo fácil. Foi um processo que envolveu uma ampla negociação com forças políticas e econômicas do Império do Brasil e venceu aquele projeto do Partido Brasileiro que preconizava a manutenção da grande propriedade rural, a economia agroexportadora, defendia a manutenção da escravidão e defendia a manutenção de uma elite política pautada no domínio da terra, ou seja, numa aristocracia rural. E quando Dom Pedro assume formalmente o trono brasileiro, ele começa a implementar uma série de medidas que já tinham sido acordadas com os grandes proprietários que eles apoiavam. E uma dessas medidas, a principal delas, foi a instauração da Assembleia Constituinte para escrever um texto constitucional no qual o Império do Brasil fosse norteado. Essa Assembleia Constituinte já foi convocada ainda em 1821, mas ela se instalou em 1823, só ali que ela efetivamente foi instalada. E um fato interessante, quando ela foi instalada, Dom Pedro, primeiro, ele fez um discurso na abertura da Assembleia Constituinte e ele fez um discurso falando sobre a responsabilidade daqueles constituintes, daqueles deputados, e que eles deveriam escrever uma Constituição digna do Brasil e digna dele. Ou seja, ele já deixava claro, naquele momento, que Dom Pedro, que ele queria que os constituintes escrevessem uma Constituição que fosse do agrado dele. Com o passar do tempo que verificou se não foi isso, os constituintes eram todos ligados ao Partido Brasileiro, na sua grande maioria, alguns aos liberais exaltados, eles começaram a criar uma Constituição que dava muitos poderes ao Parlamento, eles queriam uma Constituição muito forte, asseguraram o poder e limitavam muito o poder do monarca. Dom Pedro não gostou disso e acabou, então, por dissolvendo a Assembleia Constituinte num evento muito forte, num evento muito trágico, conhecido como Noite das Garrafadas, prendeu muita gente, enfim. E ele chamou agora dez pessoas que ele considerava os dez notáveis, dez pessoas da sua inteira confiança, dentre eles o Antônio Carlos de Andrada e Silva, irmão do José Bonifácio, o Manuel Jacinto Nogueira da Gama, que era o Marquês de Baipendi. E esses dez notáveis, segundo Dom Pedro, ele escreveram uma Constituição que foi mais ao agrado de Dom Pedro. E em março de 1824 foi, então, outorgada uma Constituição ao Brasil. Por que ela foi outorgada? Porque ela foi imposta pelo rei, pelo imperador. Ao contrário, por exemplo, do que ele fez lá em Portugal em 1826. Lá ele sancionou a lei. Ou seja, o parlamento votou, a Assembleia Constituinte votou direitinho, fez tudo direitinho, mas lá ele sancionou. Aqui não, ele outorgou a legislação. Ou seja, ele impôs aquela Constituição. E a gente precisa destacar alguns pontos muito interessantes dessa Constituição. O primeiro ponto é que essa Constituição, ela não toca no termo escravo. Ela não fala, ela não fala sobre o escravo. Isso vai ser tratado em outras legislações que nós veremos mais adiante. O segundo ponto que ela define como dinastia reinante, a dinastia bragança do Sr. Dom Pedro, claro. E ela prevê algumas instituições. Ela prevê alguns poderes. O poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo, e o mais controverso deles, o poder moderador. Esse poder moderador, ele seria, na verdade, um superpoder acima dos demais. O imperador, ele exerceria também o poder executivo, e ao mesmo tempo o poder moderador. O que seria isso na prática? O poder moderador, ele seria aquele poder que vai fiscalizar os outros, mas ao mesmo tempo ele teria poder de anular aquelas pessoas, os atos daqueles poderes. uma única coisa que ele não poderia fazer seria julgar ou prender pessoas. Isso ele não poderia fazer, mas ele poderia, por exemplo, anular julgamentos. Ele poderia simplesmente dissolver a Assembleia. Ele poderia não gostar de uma lei e não querer aquela lei, e pronto, e acabou. Isso fez com que Dom Pedro atraísse uma forte oposição para ele. Fez com que Dom Pedro, ele rompesse com o Partido Brasileiro, e colocasse no seu governo aqueles antigos membros do Partido Português. É claro que isso vai gerar uma série de instabilidade política no Brasil. Por quê? Primeiro, Dom Pedro dissolveu o parlamento, a Assembleia Constituinte. Depois, outorgou uma Constituição que lhe dava superpoderes entre os demais. Lembro que ele ainda era o herdeiro de Portugal, o que veio a se confirmar em 1826, quando ele herdou o trono português. Então, isso gerava um medo nas pessoas de que ele pudesse reunificar o Brasil com Portugal novamente. E isso vai fazer com que se estoure lá na região Nordeste, em Pernambuco, sempre Pernambuco, a Confederação do Equador. A Confederação do Equador, ela vai ser liderada por alguns padres, por alguns intelectuais, que já vinham pensando um modelo de Estado um pouco mais liberal, um Estado mais flexível, com maior participação dos cidadãos. Então, a Confederação do Equador vai ser a junção de alguns Estados aos moldes do que eram, mais ou menos, os Estados Unidos, e eles vão criar ali uma república. é a segunda república já criada ali naquela região. Dessa vez, a diferença da Confederação do Equador para a Revolução Pernambucana é que a Confederação do Equador vai envolver o Estado do Piauí, Alagoas, vai envolver o Ceará e parte da Bahia. Ou seja, era uma confederação de estados. Eles vão enviar emissários aos Estados Unidos, só que os Estados Unidos não vão querer participar inicialmente disso, vão protelar, inicialmente vão dar o seu apoio, não vão dar, enfim. Mas, e acabam que a Confederação do Equador ela foi debelada. Um dos nomes mais famosos é o Frei Caneca, é o Frei do Amor Divino, né? Ele foi enforcado, porque ele foi considerado um traidor da pátria, porque ele era um dos líderes desse movimento. Você teve o Padre Mororó também, o Padre Perereca. Então, tinham vários religiosos. E por que religiosos? Porque eram pessoas com um nível de instrução um pouco maior. Muitos deles haviam estudado na Europa, ou então estudado no Seminário de Olinda, como nós já falamos em outras aulas. O Seminário de Olinda, ele tem uma forte influência iluminista. Eu quero dizer pra vocês que esse processo, a Constituição outorgada, vai gerar muita instabilidade. Porque o Imperador, ele vai acabar governando com o Mundo de Ferro. E isso vai trazer muitos intempéries pra que ele pudesse governar. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco mais da Constituição, e um pouco mais desses problemas que o Imperador teve, e que, inclusive, levaram à queda do Primeiro Reinado. Um abraço, e até lá! Música Música Música